Diz Coração Diz coração, o que é que eu vou fazer Pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração, onde foi que eu errei Será que eu amei demais Ele diz que eu não sei Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me leva pro teu mundo E o meu acabou Ai, 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 ai Esse amor não tem limites Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me levar pro teu mundo E o meu acabou Ai, 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 ai Esse amor não tem limites Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Diz coração, aonde foi que eu errei Será que eu amei demais Baby, diz que eu não sei Vem matar essa saudade, amor Vem me levar pro teu mundo E o meu amor Esse amor não tem limites Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me levar pro teu mundo E o meu acabou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse amor não tem limites Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu te quero do meu lado